Matheus, tá. Seja bem-vindo. Me pegaram aqui com o copinho da Depconf, ó. Vocês estão aí com o copo também? Estou, né? Massa. Ah, eu quero dar uma boa tarde especial aí pro Hamid lá, do Irã. Eu tava aí na Depconf ano passado, tá assistindo a gente. Hello, Hamid. Hello, Hamid. Então, agora, três horas. Vamos tentar ser pontual pelo menos uma vez. A primeira. É. Então, Matheus, a palestra é sua. A gente vai estar aqui nos bastidores, se precisar da gente. Então, fique à vontade. O público é seu. Opa. Vamos lá, então, pessoal. Vamos conversar aqui um pouco sobre Debian, né? Mas vamos falar sobre o Debian rodando no Windows e com o Windows Subsystem for Linux 2, né? Essa tentativa aí da Microsoft de ter um kernel Linux, né? De ter um sistema Linux funcionando aí dentro do Microsoft Windows. Ou um assunto um tanto quanto polêmico aí na comunidade, né? Mas eu quero mostrar aí pra vocês o que que a gente tem, né? O que que... Como é que esse negócio funciona, né? Por debaixo dos planos ali. O que que é a Microsoft? Quais são os planos da Microsoft pra... Pra isso aí, né? Os casos de uso que a gente tem pra isso aí, tá? Vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Castelo, tá? Tenho 29 anos. Não parece. Qualquer coisa eu mostro a identidade aí pra provar, sem problema nenhum. E sou formado aí em ciência da computação. E trabalho mais especificamente na área de sistemas embarcados. Sou engenheiro de software pra sistemas embarcados, trabalhando atualmente aí na Toradex, tá? E também sou contribuidor aí de vários projetos de código livre. E as minhas principais contribuições estão aí pra esses dois projetos, né? O kernel Linux, mas também aí na área de sistemas embarcados, né? Pra arquitetura ARM, né? Que é a área que eu contribuo mais, né? E também com o projeto aí, já que a gente vai falar de Microsoft, né? Eu tenho também contribuições aí nos projetos open source da própria Microsoft, da .NET Foundation, né? Do principal framework aí da Microsoft, né? O .NET Core. Também nessa área de sistemas embarcados, né? Pra parte ali de PIOs do projeto .NET IoT, do .NET Core, tá? E também, né? Youtuber tem que pedir inscrição. Eu tenho um canal no YouTube, que é o youtube.com.br Que eu entro nesses assuntos, né? De WSL, de kernel Linux, né? Kernel Linux pra sistemas embarcados, né? Sistemas embarcados em geral. Então, se você gosta desses assuntos, vai lá no youtube.com. Tem o barra microhob Brasil. Tem bastante conteúdo bacana. Se inscreva, né? Bom, já fiz o meu papel de youtuber e a gente pode ir para o assunto aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu não sou um cara Microsoft, tá? Nunca fui um cara de trabalhar muito com tecnologias Microsoft. Só que a instituição de ensino que eu fiz, a minha faculdade, né? De ciência da computação, ela tinha uma influência muito forte da Microsoft. Tinha um plano de estudos, né? Um partner lá entre a Microsoft, que a gente ganhava licenças do Windows, a gente ganhava licenças do Visual Studio. Naquela época nem tinha o Visual Studio Community ainda, que eu me lembro, eu acho que não tinha. E, então, a gente ganhava essas licenças da Microsoft e os professores também. Então, eles também, eles lecionavam, né? Eles davam as matérias lá utilizando tecnologias da Microsoft. Então, isso acabou que influenciou, me influenciou e eu tenho conhecimento dessas tecnologias. Mas sempre eu procurava o quê? Tentar utilizar tecnologias livres, né? Para os meus exercícios e o pessoal passava uma coisa lá que tinha que usar o Windows. Naquela época eu utilizava o Ubuntu, né? E eu falo que o Ubuntu é a distribuição, que é uma porta de entrada para o mundo das drogas Linux, né? O cara sempre começa ali num Ubuntuzinho, né? Instala ali como quem não quer nada e vai e entra no mundo do Linux, né? Naquela época os professores passavam exercícios para C Sharp com o .NET Framework. Tínhamos uma implementação do .NET Framework, que era o Mono Framework. E tinha também a IDE, o Mono Develop, até hoje tem, né? Naquela época era bugada para desgraça essa ideiazinha. Agora está um pouquinho melhor. A gente conseguia até fazer janelinha GTK, né? Utilizando o GTK Sharp naquela época. Então, sempre que eles passavam alguma coisa que a gente tinha que fazer e eles passavam com tecnologias Microsoft, eu tentava também fazer a mesma coisa com uma tecnologia livre, né? No Linux, né? Só que isso mudou, pessoal. Hoje a Microsoft ama o Linux, né? Ama o código livre. E essa mudança foi uma mudança de negócios, né? A gente sabe que essa mudança da Microsoft foi uma mudança de negócios. Mas a gente está vendo que essa mudança está atingindo a filosofia de quem trabalha para a Microsoft. E eu vou conversar sobre isso. Eu vou falar alguns pontos de como a Microsoft está ajudando a comunidade mais para frente. E hoje a gente já tem aqui, né? Tanto... Você consegue utilizar o seu Debian, né? Se eu tivesse isso na época que eu estava lá na faculdade, né? Ia ser muito bacana. Porque eu ia ter o Debian no meu WSL ali. Eu ia conseguir fazer as duas coisas ali. Eu ia conseguir utilizar o .NET Core tanto no meu Linux, no meu Berry Metal instalado aqui na minha máquina, no meu SSD, quanto no meu Windows. Se eu ia poder fazer deploy para os dois sistemas operacionais. Eu ia poder utilizar o Visual Studio Code, né? Que é de código livre. Tem também o Visual Studio Coding, né? Se você tem problemas com a telemetria que a Microsoft coloca no Visual Studio Code, tem o Visual Studio Coding, que é a mesma base, só que removendo a telemetria da Microsoft. E para fechar com a cereja do bolo desse negócio todo é os containers Docker, né? Como você consegue construir os seus ambientes de desenvolvimento, de produção de testes utilizando containers, né? É muito bacana. Bom, mas vamos entrar aqui agora no assunto. Eu já dei ali um background do porquê que eu estou falando disso, né? Por que que eu tenho conhecimento de Linux e de Windows, né? E por que que eu estou mexendo com isso? Mas vamos começar aqui a falar sobre o WSL, sobre o Windows Service System for Linux 2, tá? Microsoft quer colocar, né? Ela quer dar suporte para você rodar aplicações Linux, para você rodar aplicações POSIX-like dentro do Microsoft Windows. E o que que ela precisa para fazer isso? Aqui eu dividi mais ou menos aqui em duas grandes áreas, né? Que a gente tem numa distribuição Linux, que é o kernel space e o user space. Então você tem uma aplicação Linux, né? Ela ali conversa, ela é compilada ali, ela vai utilizar bibliotecas, ela vai utilizar uma biblioteca C, né? Uma GNU LibC da vida, por exemplo, que essa biblioteca C, ela sabe como fazer a System Calls direto para o nosso kernel. E aí o nosso kernel vai utilizar as APIs, vai utilizar os subsistemas para executar aquele negócio, para fazer aquelas funções no seu hardware, tá? Então, você precisa de um user space que vai ter a sua distribuição, que vai ter essas bibliotecas, que vai ter a sua aplicação. Só que você também precisa do kernel space, que vai receber essas chamadas da sua aplicação e vai executar isso no hardware. Então, o que a Microsoft precisa? Ela precisa de um kernel space e um user space dentro do Windows também, certo? E foi o que ela tentou fazer com o Windows Subsystem for Linux, que hoje a gente chama 1, tá? O que é o WSL 1? É isso aí, olha. A gente tem uma distribuição Linux, ou seja, a gente vai ter uma divisãozinha lá de pastas igual a gente tem num Debian normal, é uma distribuição Linux completa, certo? Com as aplicações, com as versões de biblioteca e tudo mais, os nossos serviços do apt, tudo funcionando tranquilamente. Só que em cima desse cara aí, quer dizer, embaixo, né? A base desse cara aí não é um kernel Linux, é o WSL. O que eles fizeram aí? Você vai ter a sua aplicação ali, ela vai utilizar o GNU Libc e tal, vai fazer syscall para o seu kernel, certo? Só que na hora que ele fizer essa syscall, ele não vai direto para o kernel, ele passa pelo WSL e aí o WSL tenta passar aquela syscall para alguma coisa, para uma syscall ou mais syscalls para o kernel do Windows executar aquilo. Então, você está fazendo uma syscall Linux, uma syscall POSIX, blá, 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 isso passa pelo binário da WSL, que a gente, esse WSL 1 não é aberto, a gente não tem acesso ao código dele, né? A Microsoft não disponibilizou isso ainda para a gente, mas o que a gente sabe é que ele faz isso, ele transforma essa syscall em alguma coisa que o kernel do Windows, o Windows NT, entende e vai executar isso no seu hardware, tá? Isso parece até com alguma coisa que a gente já conhece no mundo Linux, né? Que é o Wine, né? A gente tem lá uma aplicação Windows, essa aplicação Windows, ela vai fazer chamadas de sistema, ou ela vai utilizar as DLLs do Windows, né? Que fazem as chamadas de sistema para um kernel NT da Microsoft. Só que o que ele faz ali por debaixo dos panos? O Wine é a mesma coisa, ele transforma aquelas chamadas das DLLs para alguma coisa, ou para mais chamadas, que vão executar aquela aplicação no seu kernel nativo, no seu kernel Linux que está rodando no seu Linux. Então, é uma coisa bem parecida que eles tentaram fazer aí com o Wine, só que no Windows, né? O WSL 1. Qual que é o problema deste negócio? É que o kernel Linux, meus queridos, é um sistema operacional, é um core, né? É um kernel que a cada versão, não sei quantos mil patches, né? Não mais de dois mil patches, mais de dois mil desenvolvedores fazendo modificações nele para cada versão, né? Entra patches com uma velocidade muito grande, né? E o pessoal da Microsoft não ia conseguir manter isso daqui. ia dar um trabalho do cão para eles manterem essa transformação de um sistema Linux para o NT kernel deles. Então, eles meio que deixaram essa ideia de lado e fizeram o WSL 2. Porque eles estavam querendo chegar num objetivo que eu vou falar já já, eu vou chegar nesse objetivo já já. E com o WSL 1, ia demorar muito para eles chegarem nisso, para eles aplicarem e implementarem tudo o que eles queriam. Então, eles vieram com a segunda solução, o WSL 2. Agora sim, a gente tem um kernel Linux nativo, um kernel Linux inteiro, vamos dizer assim, full, com todas as syscalls, com tudo implementado, bonitinho. Por quê? Porque ele vai rodar dentro de uma máquina virtual. Opa! Então, o WSL é uma máquina virtual? Ele é uma máquina virtual. O WSL 2, ele é uma máquina virtual. Só que eles chamam isso de Utility Virtual Machine. Porque é uma máquina virtual muito transparente e muito leve. Por que que essa máquina virtual é muito leve? Porque ele não virtualiza, vamos dizer assim, todo um stack de um hardware, tá? Por exemplo, quando você tem um kernel Linux funcionando numa máquina virtual, você tem que ter ele para alguma arquitetura. E aí você tem que virtualizar ali aquela arquitetura, certo? No caso aqui da Utility VM, da Microsoft, ele vai rodar uma arquitetura que se chama Hyper-V, que é o gerenciador de Hypervisor da Microsoft, tá certo? Então, essa Utility VM está rodando em cima de um Hypervisor. E o que ele tem que fazer de chamadas ali para, por exemplo, eu preciso de memória, eu preciso de processamento, eu preciso de tempo de CPU e tudo mais, isso vai ser requisitado para o Hyper-V, certo? E aí o Hyper-V é que vai dar memória para ele, é o Hyper-V que vai dar tempo de processamento para ele. E outra coisa bacana é que quando a gente está rodando uma máquina virtual no Windows com o Hyper-V, o próprio Windows está rodando em cima desse Hyper-V. O próprio Windows está, de certa forma, virtualizado, só que desse jeito, que deixa essa virtualização mais leve. Você não precisa virtualizar toda a arquitetura, você está fazendo requisições para o Hyper-V. Tudo bem que essas requisições vão depender da arquitetura também do seu processador. Então, a gente vai ter um Hyper-V para Intel x64, x8664, e vai ter um Hyper-V para arquitetura ARM, por exemplo, certo? Mas o que acontece é que você vai ter os dois sistemas operacionais, tá? Eles estão rodando ali, vamos dizer assim, que é realmente em paralelo. Tanto o Windows quanto o Linux, que você está utilizando no WSL2, eles estão utilizando o mesmo hardware, né? O mesmo CPU, a mesma memória RAM. Só que no Windows, o caso da Utility VM, né? Que o Windows está rodando, é uma Utility VM super poderosa, porque ela é a virtual machine, vamos dizer assim. Eles chamam de partição, na verdade, do Hyper-V, que é a partição PIE, certo? E aí, o Windows é que tem controle nas partições filhas, que o WSL2 é uma partição filha. Então, é o Windows que coloca, que sobe o WSL, que sobe a máquina virtual utilitária do WSL2. É o Windows que, se você quiser configurar, né? Porque se você não configurar, você vai ter acesso a todo o hardware, né? Vamos dizer assim, por enquanto, né? Só de memória RAM, de CPU, do seu hardware físico. Se você quiser configurar, é o Windows que vai fazer uma configuração e vai isolar a máquina virtual ali. Ah, eu só quero dar 8 GB dos meus 16 GB para a Utility VM. Então, é a partição PIE, onde está rodando o Windows, que tem este controle em cima das máquinas virtuais utilitárias. E aí, você tem um dev, uma distribuição Linux ali rodando nessa Utility VM completa com acesso a todas as SQLs que vão rodar num kernel Linux padrão, certo? E por quê? Eu falei lá que o WSL1, eles não chegaram no objetivo que eles queriam, né? E o objetivo era esse, eles queriam rodar containers Linux no Windows, né? Containers, né? A tecnologia que a gente tem hoje de containers mais conhecida, né? Que popularizou, eu posso dizer que popularizou os containers hoje, é o Docker, né? Então, eu estou colocando aí o Docker como o exemplo aí de tecnologia de containerização, certo? Então, eles queriam rodar containers Linux no Microsoft Windows. E para rodar um container Linux num sistema, você precisa de um kernel Linux. Você precisa das features do kernel Linux ali para rodar este container. Então, você precisa de um kernel Linux, certo? E foi o que eles fizeram. Eles colocaram uma máquina virtual ali para eles... Mas isso ficou de uma certa forma transparente ali que você consegue acessar isso tanto nos dois. Eles estão rodando ali em paralelo para você conseguir rodar containers Linux ali de uma forma mais leve dentro do WSL2, tá? E o que acontece dentro de um container, né? Dentro de um container a gente tem, vamos dizer assim, utilizando os namespaces para isolar as suas aplicações. Você consegue, por exemplo, em cada aplicaçãozinha dessa aqui que eu estou colocando aqui desse lado, você pode utilizar uma versão do Debian, por exemplo. E com as versões de biblioteca que você bem entender, que são dependências da sua aplicação. E isso não vai quebrar o seu host, né? Não vai quebrar o seu user space onde você está rodando o Docker daemon ali, por exemplo. E essas aplicações vão ficar isoladas ali com as suas versões bonitinhas. E aí você precisa do namespaces, né? E dos cgroups e tudo mais. As features do kernel Linux para montar esses containers, tá? Como é que era feito antes do WSL? A gente já tinha o Docker Desktop no Windows, né? Então, era uma full virtual machine mesmo. Era uma máquina virtual também utilizando o Hyper-V, só que ele virtualizava todo um stack de arquitetura dentro dela. E aí tinha o Docker daemon dentro dessa máquina virtual e o Docker Client no lado do Windows. E aí eles conversavam entre... O Docker Client do Windows conversava com o Docker daemon dentro dessa máquina virtual. Só que você tinha toda aquela problemática, né? De montar essa máquina virtual, de configurar essa máquina virtual. Ela demorava pra caramba pra inicializar. Você podia sentar e esperar pra ela inicializar. E também ela só funcionava no Windows Pro, né? Se você estivesse com o Windows Home, ou você tinha que fazer uma licença pro Windows Pro, né? Ou fazer algumas gambiarras, né? Que a Microsoft não gostava que o pessoal falasse que tinha como. Mas tinha um jeito. Mas mesmo assim, hoje com o WSL 2, a ideia é mais ou menos essa também. Você tem uma máquina virtual com o Docker daemon dentro dessa máquina virtual. E o Docker Client por fora do Windows e também na máquina virtual. Tanto faz, você pode utilizar o Docker Client dos dois lados. E ela vai funcionar de uma forma bem transparente. Só que utilizando a utility VM, que só faz ali as chamadas diretamente pro Hypervisor. O kernel sabe lá. Tem os drivers do Hypervisor que vai fazer as chamadas direto pro Hyper-V, né? E vai dar tudo certo, tá? Performance. Também eles tinham um grande problema entre o WSL 1 e o WSL 2 em performance, né? O mais gritante aí era de I.O., olha só. No WSL 2, o I.O. era muito ruim. As operações de I.O. eram horríveis. E aí com o WSL 2, isso melhorou aí 20%. A gente teve uma melhora de 20%. E antes, com o Docker Desktop rodando na Full VM, a gente já tinha uma performance bem parecida entre o WSL 2. De CPU, a performance não mudou muita coisa. Até do WSL nos meus testes. Isso aqui são testes meus, tá? O WSL até foi um pouquinho melhor, olha só, do que o WSL 2, tá? Mas a gente não teve muita modificação, não, de performance entre o uso de CPU entre WSL 2 e WSL 1. E hoje, né, a gente já consegue rodar aí o Docker Desktop utilizando o WSL 2 como o back-end principal. Eles conseguiram chegar aí ao objetivo que eles queriam, né? De rodar containers aí. O próprio Docker Desktop já utiliza aí como padrão, né? Se você quiser, você marca ali para ele utilizar. Ao invés de utilizar a Hyper-V, né? A Full VM da Hyper-V, você utiliza o WSL 2. E também você consegue falar aqui onde você vai utilizar o seu client, né? Você pode utilizar tanto no lado do Windows, quanto nas distros que você registra dentro do WSL. Beleza. Já dei aí também um background bacana sobre WSL 1 e WSL 2. E agora eu vou falar aqui do Debian, né? O que a gente tem para rodar Debian dentro do WSL 2, tá? Aqui é uma imagem bem melhor do que aquela lá. Não sei por que eu não coloquei essa imagem lá também. Porque, olha só, tem aqui direitinho, né? O parent partition, certo? E o shield partition, né? O parent partition é onde está rodando, né? Vamos dizer assim, a VM, onde está rodando o Windows, né? Então, ele está rodando em cima do Hypervisor também. E ele faz chamadas ali, o NT-Kermo faz chamadas direto para o Hyper-V também. Só que ele é uma Hyper-V ali, ele é uma virtual machine ali super poderosa que comanda as virtual machines aqui, as shield partitions, tá? Para você instalar o Debian do WSL 2, você entra na Microsoft Store, né? Você tem que ter uma conta da Microsoft Store, tá aqui, olha lá. E aí você consegue instalar, vai fazer o launch dela aqui. Ela vai, na verdade, aqui está o launch porque eu já instalei, né? Vai dar um install aqui. E aí você instala ela aqui, ela vai instalar para você. Primeiro você tem que estar com o WSL 1 ou o WSL 2, porque a distro aqui você pode instalar em qualquer uma das duas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, eu estou rodando aqui o meu Windows, tá? E é um Windows Home. Agora o WSL 2 funciona muito bem com o Hyper-V também no Windows Home, sem nenhum problema. Só que é a partir desta build aqui, né? A 19.041, tá? E aí você consegue, você tem aqui, olha só, os comandinhos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Você tem esse utilitário aqui, o WSL. Opa, é WSL, lista e versão. Aqui são as distros que eu tenho instalado aqui no meu WSL. Tem o Debian, o Ubuntu, as distros do Docker Desktop, né? E quando você instala o Docker Desktop, ele instala também algumas distros para você ter os processos e tudo mais do Docker funcionando nessas distros, tá? E aqui é o que eu quero mostrar para vocês, a versão, olha só. Aqui eu estou rodando dois em quase todas, só esse Ubuntu aqui mais velho que eu deixei, essa versão 1 aqui, porque de vez em quando eu quero fazer alguns testes e ver como é que isso se comporta no WSL 1 e está aqui ainda. E aí você consegue, com o WSL, setar, por exemplo, qual que vai ser o default que você quer, né? Qual vai ser a distribuição default que você quer? Qual é a versão default que você quer? Cadê? Tem aqui, set version, olha só. Você consegue setar a, set default version, essa aqui. Você consegue setar qual a versão padrão que você quer. Você pode deixar tanto quanto o WSL 1 ou o WSL 2. Agora o padrão é, a gente recomenda sempre que você deixa no WSL 2, tá certo? Para você ter aí a compatibilidade total do WSL, tá? Mas você também consegue mudar, você consegue passar uma distribuição, e passar a versão que você quer do WSL e setar isso aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem esse Hyper-V Dialog aqui do Windows, que mostra as máquinas virtuais que a gente tem rodando no nosso Windows. E olha só, se a gente der um list nele aqui, você vai ver que a gente tem uma máquina virtual, né? Aqui tem o hashzinho dela, blá, blá, blá. E a que está marcando aqui que a gente tem um WSL rodando, tá? Então realmente a gente tem uma máquina virtual aqui rodando o WSL, tá? E aqui eu estou com o meu Debian já. Já estou aqui com o meu Debian rodando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Já coloquei ele aqui para pegar o CID, né? Já estou com todos os pacotes do CID aqui, eu gosto de viver a vida louca. Já pego todos os pacotes do CID mesmo. E uma coisa que eu quero mostrar que é interessante é isso aqui, olha só. O kernel Linux que eu estou rodando aqui é um kernel nativo, né? Que eu mesmo compilei da última versão do kernel Linux, que é o 5.8 da árvore do Linux Torvalds, tá certo? Até eu coloquei aqui na minha versão Debian Day aqui, que eu compilei para o evento aqui, para essa palestra, né? Debian Day 2020. E ela está aqui, olha só, o VM Linux dela aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho ela aqui, cadê, 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 cadê? Ela tem até um monte. Eu vou testando aqui, ó, tem uma versão stable, tem a versão 5.8, blá, 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 e a DB Day aqui, ó. A VM Linux aqui. Então é um kernel Linux configurado para, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, e tem mais, eu compilei esse kernel utilizando o próprio Debian aqui, né? Todos os, o GCC e tudo mais, as dependências para compilar o kernel, eu peguei todas aqui e estou utilizando no próprio WSL. Compilei aqui no próprio WSL. Aí eu tenho aqui os meus configs para o WSL, olha lá. E aqui é que está o pulo do gato, né, pessoal? Aqui é que tem os configs que a gente precisa. Qual que eu uso? É o GPU. Aqui é que tem os configs que a gente precisa para configurar, né, o kernel, para compilar o kernel, para ele estar, para ele ter os drivers, né, e para ele ter somente o que é necessário ali para o Hyper-V, né, para ele funcionar ali com o Hyper-V, para fazer as chamadas para o Hyper-V, tá certo? Rodando com o Git, tudo certinho, tá? Vamos voltar para a apresentação. Ah, outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês, porque a distro Debian do WSL é uma das distros mais transparentes, vamos dizer assim, mais abertas, né, mais abertas, né, seguindo realmente a filosofia que a gente tem no Debian, né, porque até mesmo quando a gente vai instalar ele aqui no Market, no Microsoft Store, né, quando a gente coloca aqui em More, né, ele coloca aqui, olha só, o código dessa aplicação está no Salsa Debian, Debian WSL. E aí você pode acessar aqui, ele é mantido aqui pelo Robert Heist, né, no Salsa Debian.org, que você consegue ver, né, você consegue auditar tudo que está entrando aqui, e esse projeto aqui, ele se chama uma distro launcher, né, isso aqui é uma base que a gente tem da Microsoft, olha só, já até deixei aberto aqui para mostrar para vocês. No GitHub da Microsoft, você tem o WSL Distro Launcher, né, você quer fazer uma distro para o WSL, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um clone deste cara aqui, do WSL Distro Launcher, e aí ele vai ter aqui as recomendações, né, como é que você faz os registros, né, como é que você coloca o seu root file system, porque o kernel Linux, ele vai ser compartilhado entre todas as distros. O que você tem que fazer, olha só, aqui a gente tem, olha só, a gente tem uma pastinha em x64, olha, que tem, né, o root file system, né, do Teb, né, então é isso aqui que o Distro Launcher faz, ele vai registrar a sua distribuição quando você vem aqui no WSL e faz o list, é isso que ele está pegando, ele está pegando os registros que você fez no WSL Distro Launcher, né. O Robert Heist lá, quando ele fez a Distro Launcher do Debian, ele colocou o nome de Debian, né. E aí ele vai fazer o the bootstrap, né, ele vai fazer a instalação ali desse InstallTarGZ, que é o root file system do Debian, e vai colocar isso para funcionar dentro do WSL, dentro de uma VHDX, né, para o Hyper-V, certo? Então, se vocês quiserem, ah, mais uma coisa que eu tenho que falar. Não é se vocês quiserem ainda não. Deixa eu mostrar onde que é mesmo. É... Na pasta Windows, isso, né. System 32 WSL, vamos listar aqui os caras. Isso aqui. Este carinha aqui é o bendito, né, que o Distro Launcher utiliza para fazer os registros, né. Se você for dar uma olhada lá no código que a gente tem, a gente tem código aqui no Distro Launcher, né. Olha só, tem arquivo CPP, né. Então, você consegue abrir ele com o Visual Studio também, né, para gerar o bundle, né, para você registrar ele na loja, né. Isso é outra coisa que o Robert Heist teve que fazer para o nosso Distro Debian também rodar no WSL, né. Fazer o bundle disso aqui para registrar na Store da Microsoft, né. E então, essas chamadas que a gente vai ter, a gente vai ter uma API, né, que o Distro Launcher vai fazer as chamadas aqui para o WSL, né, esse DLL. É uma pena também que este cara aqui, ele não é aberto, né. A gente não tem o código, esse cara aqui é Microsoft, não disponibiliza o código deste carinha aqui. A gente só tem o header dele, né, o HPP, os headers para você fazer as chamadas aqui e utilizar e registrar a sua Distro no WSL, né. Utilizando aqui o projeto do Distro Launcher da Microsoft. Beleza, vamos para os casos de uso. Eu vou falar aqui dos casos de uso que eu conheço, né, que é para sistemas embarcados, né. Tem sido uma mão na roda do WSL 2, né, utilizar o WSL 2 para sistemas embarcados. Porque tem bastante gente saindo do Windows Compact Edition, né. E também tem muito hardware, né, com esse boom que a gente está tendo de internet das coisas, né. A gente está tendo muito hardware e hoje esses hardware já vêm com compatibilidade, né. Já vêm com implementações para Linux, já tem o BSP ali pronto, né. Já tem o board, o support package, né. O kernel para os drivers, para aquele hardware, para Linux e tudo mais. Então o pessoal do Windows que trabalha com sistemas embarcados está começando a migrar para o Linux, né. Então, só que eles sentem falta do sistema que eles estão acostumados, né. O cara utiliza o Microsoft Windows há muito tempo e ele está acostumado com as janelinhas lá do jeito que ele gosta. Com as configurações do jeito que ele entende. E ele quer utilizar o Visual Studio, o Visual Studio, ele não quer utilizar o Visual Studio Code e tudo mais. Então, também é um dos motivos, né, que a Microsoft viu aí de ter um sistema Linux completo rodando dentro do Windows, né. Para esse cara ou continuar no Windows, né. Ou ter essa transição, né. Eu vejo como uma transição mais suave para o cara, para uma tecnologia diferente que é o Linux, né. Então tem bastante gente fazendo ferramentas hoje e implementando isso dentro do Visual Studio, dentro do Visual Studio Code. Para o cara ter essa transição, para o desenvolvedor, né. Ter essa transição de Microsoft para o Windows mais suave, certo. E aí você consegue compilar, por exemplo, eu já compilei uma distribuição Yocto, né. Já gerei distribuições com Yocto, né. Na verdade, utilizando o WSL para Raspberry Pi, para Toradex e tudo mais. Consigo rodar aplicações, eu consigo fazer aplicações .NET Core cross-platform. E consigo testar isso no Linux, né. Sem precisar rebutar o meu sistema. Eu já testo ela ali no meu Windows e já rodo ela no WSL. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, no meu Debian, né, o Glade instalado aqui. Vou rodar o Glade aqui. E com sorte ele vai abrir. Abriu, abriu grandão aqui. Oxi. Terminei um pouco aqui. Olha aí. Gladezão aqui funcionando. Eu posso abrir aqui, ó. Uma janelinha que eu estava fazendo aqui para um sisteminha. Você não vai maximizar para mim, não? Um pouco bugadinho, mas funciona. Deixa eu fechar e abrir de novo, porque eu acho que agora ele vai abrir nessa tela. Aí, filha da mãe. Aí, agora sim. Olha aí. Então, olha só. Eu tenho aqui, né, o desenvolvimento, né. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento do Glade para eu desenhar as minhas janelinhas, né. O Glade, ele tem para o Windows, né. A gente tem GTK para o Windows e tudo mais. Só que ele ficou numa versão muito para trás, né. E aqui eu estou utilizando a 3.22, a última versão do CID, né. Então, vale a pena eu ter o WSL funcionando aqui com o GTK para eu fazer as minhas janelinhas aqui. Mas que bruxaria é essa que você está fazendo, Matheus? Que você está rodando uma aplicação Linux gráfica no Windows com o WSL 2. Você tem que ter pelo menos o Windows Server, né. O Windows X Server, né. Instalado no lado do Windows e aí você consegue rodar aplicações gráficas também do WSL no seu Windows. Foi isso que eu fiz. Eu rodei o Glade aqui. Ele entrou... Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Olha só. Tem o X Launcher aqui. O X Server Launcher, tá. Então, ele já está rodando aqui o meu X Server Launcher. Então, é só eu chamar. O meu WSL já está configurado aqui para ter o display, né. E pronto, olha só. Eu chamo aqui uma aplicação gráfica e ela vai rodar bonitona aqui no meu Windows. Outra coisa que eu quero mostrar. Tem essa... Tem esse Udo Plataformer, que é uma aplicação... Que é um framework, né, utilizando .NET Core, em que você escreve uma vez o seu código, né, em .NET Core. E faz lá o desenho da sua janelinha. E aí ele compila para tudo. Para Android, para iPhone, para Windows. E agora ele também está com suporte para Linux. Então, eu posso testar isso aqui no meu WSL, né. Eu posso ver, será que vai ficar igualzinho mesmo a minha janela aqui? Deixa eu rodar ela aqui. Vamos ver se vai abrir esse negócio. Abriu, olha só. Olha lá, está aqui. Isso aqui eu vou rodar, pessoal. Isso aqui eu fiz, né. É uma demozinha que eu fiz para rodar. Olha só, tem até aqui Blue LED e Yellow LED. Ele pisca LEDs no sistema embarcado Turadex, né. Então, eu fiz uma telinha para rodar no meu sistema embarcado. Mas eu quero testar, eu quero ver como é que ela vai ficar aqui. O meu sistema embarcado roda Linux em ARM. E eu estou rodando aqui a mesma aplicação com .NET Core no meu WSL, no Linux Hyper-V x86. E eu consigo ver aqui como é que vai ficar a minha tela sem problema nenhum, né. É isso aí. Outro caso de uso, né, que até o... O pessoal estava falando aqui antes de a gente entrar, né. É quando a gente tem aquelas empresas chatas que não deixam você instalar o sistema profissional que você quer na sua máquina, né. Você ganha um notebook da empresa e ela vem com aquele sistema, com o Windows. E ela vem com criptografia, com um monte de coisa que você não pode instalar outra coisa. Tem alguns programas ali da própria empresa que ficam rodando por detrás, né. E geralmente isso é tudo suporte que o pessoal dá só para o Windows. E você não consegue... Você é um desenvolvedor Linux e você não consegue ter um sistema Linux ali. O que você vai fazer? O que você faria, né. Você instala uma máquina virtual, uma full VM para rodar tudo ali e tudo mais. Aí você fica com aquela desgraça que demora para caramba, que consome memória. Quando você coloca lá para ela pegar 4GB, ela vai pegar 4GB já de cara, né. Isso é bacana no WSL2. Ele utiliza a memória por demanda. E no que ela utilizou aquela memória, o Hypervisor, né. Ele consegue notificar o Hypervisor de que, ok, já não estou mais usando essa memória. Essa memória volta para o Windows para você utilizar as outras tasks do Windows. Então é uma forma muito inteligente que a gente tem ali. Beleza. Microsoft Love Linux, né. Foi uma decisão... A gente sabe. Dez minutos faltando. Dez minutos faltando? Isso. Eita. Deixa eu terminar rápido aqui, então. A gente sabe que a decisão da Microsoft foi uma decisão direcionada para negócios, né. O Microsoft Azure hoje, eles vendem mais máquinas Linux, né. Eles vendem mais cloud com Linux do que com Windows, né. E toda essa infraestrutura deve rodar ali por debaixo dos panos com o Hyper-V também, né. Então, eles estão mantendo tudo isso no kernel Linux, né. Se você for entrar... Se você entrar lá hoje no... No git do Linux Terwold, né. E procurar ali pelo autor, arroba Microsoft, você vai ver que eles estão mantendo isso, né. A maioria é para o Hyper-V, mas eles estão mantendo para outras coisas também. Mas eles estão compartilhando e contribuindo com o código do Hyper-V no Linux, né. Mantendo essa utilização do Hyper-V melhor com o kernel Linux, né. No lower kernel você também consegue ver os patches que o pessoal está mandando, né. Então, isso está... Logo que saiu isso aqui, eu estava meio de pé atrás, né, com a Microsoft, né. Será que... Tudo bem, é um... Foi uma decisão direcionada a negócios, né. Mas se você ver como é que está funcionando, eles contrataram o Sasha, né. Que é um dos mantenedores do kernel Linux Stable, né. Ele trabalha para a Microsoft. É ele que está mantendo o Hyper-V também, né. Então, meio que... Meio que essa transição para um modelo de comunidade de código livre está sendo boa porque eles estão pegando o pessoal também da comunidade e essa transição está sendo feita dentro da Microsoft por esse pessoal que está vindo da comunidade também. Até mesmo quando eu contribuí para o código do .NET, né. Olha só, aqui eles deixam... Por exemplo, eles mantêm aqui o downstream do kernel Linux para o WSL2 e depois eles mandam isso para o mainline também, né. Então, eles têm aqui algumas modificações que não subiram ainda por qualidade, tanto está passando em review e tudo mais, né. Mas você pode ver que o que tem no WSL Linux kernel, eles já estão mandando patches também para o mainline, tá. E o que eu ia falar é que o do .NET Core, né. As contribuições que eu fiz do .NET Core, eu vi que a comunidade do pessoal lá da Microsoft está bem bacana. Eles estão trabalhando mesmo, pensando na comunidade, o roadmap e tudo mais, dos projetos que são open source, que são de código livre. Eles estão pensando, eles estão focando bem na comunidade. A gente espera aí que no futuro mais coisas venham, né. Que a Microsoft realmente abra mais coisas. Até mesmo o WSL API, DLL e tudo mais. A gente espera que eles mudem mais, eles continuam mudando essa forma de pensar. A gente ainda tem tempo para perguntas ou acabou? Temos, temos mais cinco minutos. Cinco, seis minutos ainda de perguntas. Temos algumas aqui já. Você pegou aí, Daniel? Tem uma do Cretil que tinha aqui. Acho que a Sérgio até meio que respondeu, mas deixa eu puxar ela aqui. Ele perguntou qual seria a diferença de rodar WSL 2 comparado a rodar um Debian virtualizado no Hyper-V. É, a principal diferença que a gente tem é o Utility VM, né. Que é uma máquina virtual Lite e tudo mais, que ele vai fazer chamada direto para o Hypervisor. Hoje, o Hypervisor que você faz uma, que você instala lá do Windows Pro e tudo mais, ela é uma full VM. Ele vai ainda fazer ali virtualizações do hardware mesmo, né. Da arquitetura do x86 e tal. É, e outra coisa, ele funciona no home, né. O WSL, ele funciona no home. O Hyper-V for um VM só no próprio acima, só no Windows próprio acima. O Windows, ele enxerga as partições do Debian? Se você estiver dentro do Windows, para mover um arquivo, por exemplo? Você enxerga dentro do Debian? É, no Debian eu consegui ver, montar, né, isso. Isso, ele monta aqui o Mounts.c é o seu C2 pontos. Mas, ao contrário, eles estão fazendo, eles estão implementando isso já no Insiders, né, que a gente chama do Windows Insiders, que é a versão de desenvolvimento. Já tem no próprio Explorer, no próprio Explorer tem um sinalzinho, tem um íconezinho de Linux aqui. e aí você consegue fazer como se você estivesse no Windows. Fazer o browser dos arquivos e tudo mais, copiar de um lado para o outro, sem problema nenhum. E é possível você rodar um ambiente gráfico dentro dele? Sim. Tipo, rodar um B ou um KDE? Consegue, consegue. Aqui eu prefiro rodar só a aplicação, que nem eu mostrei. Mas se você quiser rodar o ambiente inteiro, você consegue. Ah, certo, legal. É, eu comentei, né, a gente estava conversando que eu estou começando a trabalhar na empresa, recebi o notebook com o Windows 10, e daí o pessoal sugeriu justamente fazer isso, colocar o WSL 2 com o Debian, para poder fazer SSH, usar Git, fazer todas as ferramentas que eu preciso trabalhar, e manter o Windows só para os softwares que só rodam no Windows, né, que daria problema para não conseguir rodar no Linux. Aí eu estou iniciando nesse mundo aí de Windows WSL com o Debian. Bem curioso. Matheus, o Cretil tem mais uma pergunta aqui. Acho que ele está bem interessado no mundo Microsoft. Gente, eu love Microsoft. Não, mas é legal. Uma pergunta aqui. Ele viu que você usou alguns módulos de fora da árvore do Linux para compilar o kernel Debian Day. Esses módulos são livres? São. Eles estão todos no WSL 2, aquela árvore que eu mostrei da Microsoft. É como eu disse, eles estão subindo isso aos poucos, né, porque o processo de desenvolvimento do kernel Linux, ele é bem rigoroso, né. Então o pessoal manda, tem review, o pessoal da comunidade conversa e tudo mais, né. Não é assim, vamos meter código lá e pronto, né. Então isso que eu utilizei, que não está na árvore mainline, né, não está no mainline ainda, está aqui. Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Uma última pergunta, né. Se eu rodar nesse, agora eu vi ali que eu mandaram, se eu rodar comandos para o LSPCI, ele executa também? Rapaz, eu acho que ele vai listar as virtuais aqui, se eu não me engano. Eu tenho esse cara aqui? Tem. Não, né. Ah, eu tenho que ser sudor, né. Vamos ver o que ele vai... Nunca rodei. Não, ele não me retorna nada. Tá aí, Cris, não roda. Mas vai que ele rodava. Ele não está me entregando nada aqui. Se ele tivesse algum dispositivo virtual aqui, talvez ele me desse esses caras. Legal. Vamos fechar, então? Então, é isso. Acho que... Matheus, obrigado aí pela... Pela sua palestra. Acho que foi bem interessante. Uma visão bem... Paulo, aprendeu a usar Windows agora? Aprendi. Estou reaprendendo a usar o Windows. Não, mas é engraçado, né. Porque eu estou usando o Windows porque a gente está usando o software que a gente só roda no Windows. Então, eu recebi o notebook da empresa sim. E realmente, você usar o WSL com Debian é bem melhor, assim. Porque todo esse SH que eu faço é dentro do Debian. Git que eu vou usar, eu faço dentro do Debian. Então, eu só uso o Windows mesmo para o software que é específico e que eu tenho que usar no Windows. O resto, eu trabalho ali com Linux no terminal mesmo. Não coloquei ambiente gráfico, só o terminal. E, para mim, até agora, tem sido tranquilo de trabalhar. Obrigado, Matheus, pela esclarecimento. Eu que agradeço. Eu que agradeço a sua oportunidade, pessoal. Obrigadão. Pessoal, já voltamos. Aqui a 10 minutos a gente volta.